Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oh my God A mais um vlog aqui comigo Tô mesmo bem cansada Olha, eu vou ficar de férias Eu acho que não queriam me deixar sair sem eu fazer tudo Ai meu Deus, nada Sexta-feira normalmente não trabalho tanto, mas hoje Enfim, hoje é dia de saída Já lavei o cabelo, já saquei o cabelo Já tá assim, bem preparado Tenho que fazer só o penteado, mas Tô cansada, minha vontade é dormir E agora é só amanhã Mas enfim pessoal Vem, vamos lá, mais um Preparem-se comigo Quero vos mostrar o prepare-se comigo Porque tem sido muito divertido Tem sido também algo novo pra mim Eu tenho mesmo aproveitado muito E eu gosto Se eu tiver mais espaço no telefone pra gravar mais Vou ver se faço o passo a passo da minha preparação E não mostro só a parte já feita Mas enfim pessoal, é isso Então deixa o teu like Se inscreve no meu canal E venha assistir este vídeo do início ao fim Não deixa pra depois Assiste já Clicou, assistiu Não saia deste vídeo Clicou, assistiu Começa já, continua Ok, ok, ok Então é mais ou menos isso Vamos lá o prepare-se comigo Então pessoal, olha Não consegui filmar muita coisa Ai Porque estou mesmo já bem atrasada Vocês nem imaginam Muito, muito atrasada Então Este foi O resultado final Sei que não dá pra ver muito bem agora Mas depois vocês vão ver melhor Mas Esse é mais ou menos O resultado Nada, tem tanta coisa Eu acho que não tenho esquecido as coisas Mas espero que esteja tudo aqui Então É isso Vamos lá Vamos agora pegar o comboio Vamos lá comigo Vamos lá comigo Pra pegar o comboio É só pra vos dizer Pessoal Que é só pra vos dizer Que eu vou correr Mas Quer dizer Eu quero mesmo correr Mas Com este meu vestido Jesus Não dá muito jeito Depois eu mostro melhor Mas nem ideia Ou seja Para isso I like I like Resultado final Tá muito bom Vocês sabem como é que é E eu vou correr Então pessoal Já estou no trem Já estou no comboio E estou aqui A me preparar A caminho Este é o meu penteado Como ficou a parte de trás Este sou eu Então Já estou aqui no comboio Então pessoal Já estou no restaurante Este é o meu look Infelizmente a luz aqui Ainda não foi acesa Mas Estou cá E espero que vocês Enjoem Assim como estou Beijo Sim então pessoal O restaurante que eu fui Chama-se Roca E este foi o prato Que eu comi Sushi Camarão Enrolado no arroz E caviar Por cima Foi uma delícia Então pessoal Já terminei Já terminou o jantar Vou colocar aqui a foto Do restaurante Para que vocês possam ver Onde foi E possam estar bem E já vou para casa Então pessoal Este foi o meu look Claro que não podia faltar Uma foto no espelho Do restaurante Mas já Este foi o meu vestido Por isso é que eu disse Não dava para correr Espero que tenham gostado Um beijo grande Bye